O que é isso que vocês estão falando aí? Quando eu era criança, no carnaval saia o boi do carnaval. O boi do carnaval? O que seria isso? Então, é o que estava passando aí. Olha lá, olha lá. Eu vim a chamar você para ver, você não vê. O que é isso? Olha lá, olha lá. É dois homens que vai vestido de boi e o boizinho fica quieto. Então, um só. Agora um pouco estava dois. Então, mas só que quando eu era criança, não parecia a cabeça do homem. Aparecia só aquele boizão, assim, que vinha para o lado da gente. Não, morria de medo. E o boi não pega ele? Não. Porque ele confunde que é outro boi? Ele pensa que é outro boi. Olha lá, agora foi outro cara. Ele pensa que é outro boi, né? Porque tem a cabeça do boi e tudo. E eu acho que é outro boi. Ai, Caio, mas eu tinha tanto medo. Olha, que ele vinha para o lado da gente, assim. Nossa, eu quase morria de medo. Que legal, eles andam em conjunto. É, eles andavam com a cidade inteira, com o boi do carnaval. E as crianças correndo, tudo correndo deles. Que legal. Olha lá, o boizinho não faz nada, porque acham que é um boi. O vô, você já chegou a ver o boi do carnaval? O quê? Você já viu o boi do carnaval? Eu não sei o que você está falando. Se eu já vi algum boi de carnaval, aí é o... Mas na época do seu carnaval, que você tocava, tinha esse boi aí também? Tinha. É mesmo? É. O cara, mas eles punham... O pessoal assustava? Gostava? Gostava. Eles punham um panão que escondia até o pé. E também a cabeça ficava escondida. Eles cortavam um buracinho, assim, no canto pra eles enxergaram. E não era assim que as pernas olham de fora, não. Mas, ai meu Deus do céu, quanto que a gente corria desses boi do carnaval. Mas era uma fábria. Era uma folia que esses boi do carnaval. Que legal, ó. Olha lá, turma, o boi do carnaval. Eu tenho que inventar. Ai meu Deus do céu. Tá danado. Que legal, hein? Vovô. Tchau, vó. Já vou ir também. Esse boi do carnaval assustava as pessoas na rua? Ele assustava? O boi do carnaval, ele fantasiava igual a isso aí, assim. Aham. E ia pra rua. Ah, entendi. Entendi. E aí ficava passeando na rua? É. Entendi. Muito bom, avô. Eu já vou ir, já. Eu já vou ir dormir. Não vai. Não esquece, hein? Você quer que eu tire o seu aparelho? Não, pode deixar. Pode deixar, já. E não esquece que amanhã você vem aqui, vem. Às seis e meia, né? Tá bom, então. Tá bom? Seis e meia eu tô aqui. Então, tá bom. Fica com Deus, tá bom? Tá, pra lá ir pra lá, tudo direitinho, fazer tudo que é preciso pra fazer. Amém. E aí, então vai. Tchau. Tchau. Vai com Deus e fecha o portão. Fecha, sim. Tá bom, pode deixar. Eu fecho. Tá bom. Tchau, vó. Dá um beijo. Tchau, gente. Vai com Deus. Com Deus. Te amo, tá? Te amo muito, tá? Eu também. É com Deus. Eu mais. Te amo, linda. Minha gatinha. Que é colinho, gente. Que é colinho. Tchau. 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 Amém. Fica com Deus. Tchau. Amém.